Foi um milagre aqui, viu minha gente? O caminhão estourou o pneu, bateu aqui na cabeceira da ponta da usina Porto Rico e voou a uns 50 metros de distância aqui Olha, a distância, a uns 50 metros de distância e graças a Deus o cara tá vivo, ele foi socorrido pela equipe da SAMU o carro veio riscando aqui por cima, veio riscando aqui, ninguém sabe explicar como e quando chegou nessa parte aqui ele tombou, voou né, que voou, passou lá pro outro lado não sei como é uma coisa dessa, não é Deus, viu? Só Deus é quem pode explicar, tá tudo bagunçado no carro, mas o cara sobreviveu Foi um milagre, tem aqui polícia, a equipe da SAMU aqui Só quem sabe explicar um negócio desse aqui é Deus, hein? E a bagaceira foi feia e o cara sobreviveu, ó, o caminhão Tá só o bagaço, ó Tá irreconhecível, carroceria, tudo bateu nessa árvore grande aqui E aí Obrigado.